E aí galera, beleza? Abre o LP aqui de volta e bom, manos, hoje vamos dar uma voltinha, né? Tandezinho, né? Só que agora vocês vão ver pessoalmente, eu vou conversar com vocês e tentar dar algumas dicas também como seguir outros players, né? No caso, vamos seguir a galera aqui, né? Esse aqui, melhor setup, eu tava treinando alguns setups, né? Ó, o câmbio que eu tô usando é, estou usando o Jiken, relação mais curta que tem ou mais longa, eu acho que é a mais curta que tem. Pressão de pneu está original, combustível tá 13 litros, turbo tá 100%, alinhamento eu não mexi, bumper que é de suspensão, mais ou menos, tipo suspensão, né? Acho que é alguma coisa de alinhamento, essas coisas, eu não mexi. Diferencial, óbvio que é 100% os dois, né? Sempre blocado, né? Freio aqui tá, eu mexi aqui no freio, galera, que é tipo assim, é mais toque meu, né? Força máxima eu deixo no máximo, a força, né? Tipo, quando você pisa, né? Vai dar o máximo de força possível. Bom, barra estabilizadora, aqui eu, na verdade, eu abaixei em vez de aumentar, tá ligado? Afinal, isso aqui, você não precisa mexer não, mas eu mexo, abaixo a barra estabilizadora, porque eu curto o carro mais a risco, né? Porque tem umas transições mais rápido. Bom, esse é o meu setup, né? Já mostrei, eu vou jogar na câmera interna. Isso aqui, esse reloginho aqui, galera, eu não sei se eu vou achar o link, né? Mas ele é o Tool Settings, que ele é do Initial D. Eu, particularmente, assisti, né? Também, e virei fanzaço da série, mano. Eu recomendo bastante que vocês assistirem. Bom, pressãozinha de Tool. 0,5 de pressão. Então, vamos lá, né? Vamos ver se a gente consegue seguir alguém. Eu tô usando o radar, né? De aproximação. Ele tá no canto esquerdo inferior. Vamos seguir esse cara aqui. Opa! Esse cara morreu. Opa! Esqueci de colocar os pedais pra vocês verem. Vou colocar daqui a pouco. Opa! O cara quase rodou. Dá-lhe, pezinho no freio. Uhum. Segura. Acabortei a transição, senão eu ia bater nele. Opa! Pezinho no freio. Ah, vou rodar. Não, eu rodei não. Segura aí. Opa! O cara deu ângulo demais. Matou todo mundo. Deixa eu colocar aqui o... Vou colocar os pedais aqui do lado, galera. Não sei se esse tamanho aqui tá bom pra vocês. Vou aumentar um pouquinho, porque pra quem assiste no celular é melhor, né? Colocar aqui do lado. É, aqui é um lugar bom, né? É, então vai ser assim. Aqui vai ser o radar e o meu tubo, né? Que é mais meu mesmo. Então aqui, pra quem não conhece aqui, galera, aqui o vermelhinho aqui é o freio. É o freio de pé. E aqui a embreagem, o azul. E o verde é o acelerador. Esse do lado, esse cinza aqui, é a força do volante que tá jogando na minha mão. Só fixar aqui pra não ficar piscando. Consegui aquele cara ali. Ah, o cara entrou na frente. Esse filtro também tá muito zoado. Tem que dar uma trocada. Olha pro lado, fica tudo escuro. Vou trocar esse filtro também. Preto e branco, não. Cadê o natural? Natural é o melhor, velho. Aí. É o que tava? Nem vi. Vamos lá, né? Vamos esperar alguém chegar. Outra coisa da hora desse sensor de turbo é quando eu ligo o farol, galera. Opa, liguei o piscar alerta. Ele acende também. Ele tem outros modelos também. Só que eu tenho que sair do server pra colocar ele. Enquanto isso, galera, deixa o like. Se inscreva se você não for inscrito. E, mano, vou trazer muitos conteúdos da hora pra vocês. Baixamos Missaero. Pra quem não tá ligado, é aqueles carros todos amassados, né? Muito da hora. O cara me bateu. Mentira, foi eu mesmo. Ah, resetei sem querer, velho. Apertei o botão aqui sem querer, velho. Ah, não, velho. Aí repara, velho. Mentira, velho. Não fiz uma dessa, não. Mas na frente apavou. Ixi, morreu. Olha como ele vai. Faladinho. Cadê? Tem ninguém vindo, não? Agora vai. Ele freou, velho. Não precisava frear ali, velho. O complicado de jogar em servidor aberto, galera, é exatamente esse motivo. Tipo, é difícil você achar alguém que anda bem. Tipo... Não que eu ande bem, né? Mas é difícil você achar alguém que anda bem, que tá andando sozinho, assim, tá ligado? Normalmente a galera cola muito. Tipo, para andar bem no acerto costa é igual. Olha lá, ó. Esse cara aqui da frente anda bem, ó. Por isso que ele tá liderando o bonde. Tipo assim, é exatamente isso, velho. Tipo, enquanto você tá aprendendo, é difícil você fazer um Thunder com alguém. Com alguém que tá andando sozinho, sabe? Em servidores abertos. Mas isso vai de hora, né? Que você joga. Às vezes você encontra alguém que tá andando bem, que tá andando sozinho. Mas enquanto isso... Vai ser assim, direto. Vamos procurar logo alguém. Não quero andar atrás, velho. Na frente é tranquilo. Aqui, ó. Tá vindo... Tá vindo... Depois de meia hora procurando alguém andando sozinho. Pelo que vocês estão vendo, parece que eu tô balançando muito o carro. Mas não. Esse é o... É o efeito da câmera. Porque quanto eu estesso mais, ele mexe. Ele vai regulando conforme eu vou estessando o volante, né? Você vai ver de fora uma voltinha tranquila. Eu só não posso ficar batendo um aso igual doido. Vou tentar colar no carro logo. Peguei-te. Ah, velho. O cara quer mostrar, velho. Agora vai na frente. Ah, não. Ah, velho. Opa! Deu uma lagada. Opa! Perdi força. Às vezes eu acerto o costo da um gasgara. Não vai errar agora, né, meu filho? Remei tanto pra chegar aqui. Tive que pegar terra com ele, velho. Pegar uma talha aqui. Vamos parar de morrer. Sofrer. Opa! Opa! Ah, esqueci de falar. O pacote de carro é os WDT. Um dos melhores pacotes pra você aprender a andar em dois. No acerto costa. Olha só. Comemorando. Aí. Comemorar. Tá sem fumaça. Então, no mais é isso, né, galera? Deixa eu voltar pro carro. Muito barulho. No mais é isso, né, galera? Tamo junto demais. Deixa o like se você ainda não deixou. Se inscreva se você não for inscrito. E até o próximo vídeo. Falou!